O que é esse cara aqui? Botei aqui, botei outro Derrubou aqui Eu passo anei dedei Tem quanto contigo mandela Metei outro, de capa no outro Dete outro Dabou resgate Ação perfeita de lida de ataque De um, de um, de um De um, de um Fogo na parte E todos seus homens são cópia do cara Deu o quadro aqui, hein? Deu o quadro aqui São a pena essas minas papais São a saudade Alimento com pedido Lipe de L no seu fone Essa bitch que é o meu sobrenome Por amarelo brilho Não, 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 não Não, 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 não Amarelo e azul na corrente E vi essa não joga no pente Hoje a noite molhava essa tela Minha clota é incoderente Deu o quadro aqui Deu o quadro aqui Magica transforma os otários em pop Pudini faça a grana aparecer O que faço para se arrepender Se fala de mim eu faço tu sumi Aperta o gatilho faço tu sumi